A minha vida foi sempre em restaurantes. Os meus pais sempre tiveram restaurante. Entretanto, eu fiz a vida de jovem normal, estudei, licenciei-me, na altura, e quis fazer o meu caminho. Pronto. Até que um certo dia os meus pais decidiram parar. Portanto, parar o negócio deles. E o meu pai chegou a pé de mim e disse-me assim. Trabalhável nessa altura num banco. Queres ficar a explorar o restaurante? O pai e a mãe vão parar e não vão continuar com o negócio. E eu virei para o meu pai e disse-lhe assim. Pai, restaurante seu nunca. Um ano depois estava a abrir um restaurante. Na altura estudei o que é que havia de fazer. Um restaurante temático. Na altura os temáticos estavam muito na voga. E havia um produto que era muito apreciado aqui em Beja, que era o franguinho da guia. E foi esse conceito que eu tentei explorar ao início. Entretanto, a evolução da casa levou-nos para outros caminhos também. Os clientes levaram-nos para outros caminhos. Hoje em dia trabalhamos com muitos pratos diversificados. Trabalhamos muito com a base do prato do dia, porque fazemos um prato do dia todos os dias diferente. E é muito difícil repetir-me o prato mais do que uma vez por mês. Portanto, e é esse o conceito. Fazemos a comida, principalmente tradicional portuguesa. Como eu costumo dizer, a comida da avó. Neste caso, a avó é a minha mãe. O tachinho, a avó.